E aí a gente tá chegando aqui nas ruínas do antigo engenho Vazegrande do Coronel Jaime Nejaim e Rui Garniel e Dona Helga tá vindo aí pra conhecer, né? Torceram eles hoje pra conhecer. E detalhe, diz que tem botijas por aqui. Vamos chegar nas ruínas. Tem umas botijas aí. Vamos ver se a gente encontra as botijas do Coronel Jaime. Gente, isso é lindo, é fantástico. Todas as vezes que eu venho eu fico maravilhado com onde eu vejo. Essas colunas, né? É lindo isso aqui. Muito lindo, 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 lindo.